Gente, vocês estavam me perguntando sobre o picolinato de cromo para emagrecimento e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse suplemento aqui, tá? E gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre ele. Eu não sei se vocês conhecem o picolinato de cromo, pessoal. Esse suplemento, ele se tornou muito conhecido nos últimos dias agora, porque tem se falado muito dele aí para emagrecimento. Mas vocês sabem para que ele serve, na verdade? Na verdade, pessoal, o picolinato de cromo, ele diminui os níveis de glicose no sangue, tá? De insulina. E o que acontece? Consequentemente, a pessoa vai emagrecer. E também, na sua composição, esse suplemento, ele faz com que as pessoas tenham menos compulsão alimentar. Ou seja, as pessoas vão comer menos e automaticamente, com a queda de insulina no sangue, também de glicose, a pessoa vai emagrecer. Ele é vendido livremente, não precisa de receituário médico. Lá nas farmácias, podem chegar lá, que até a forma de uso, ela é liberada para qualquer pessoa, acima de 12 anos, para comprar. Então, se vocês estão procurando algo parecido com isso, pode ir na farmácia que vocês vão encontrar, tá bom? Então, se vocês estão procurando algo, tá bom? Então, se vocês estão procurando algo, tá bom? Então, se vocês estão procurando algo, tá bom? E aí